Só virar, mas não sai não, né? Você desligou? Não Só virou E aí, tamo indo pra Dourados aqui Fazer uma bela de uma pescaria E eu, Lelé, Lampião, tá aí também Vou levar esses meninos pesqueiros E também vou, mano, pesqueiro canoa Fazer um vídeo massa pra você lá Por esses dias agora Vamos dar uma andada na cidade lá Vou levar esses moleque pra faria Alguma pizzaria que é Que é, como é que fala? Rodízio, né? É, rodízio Aí os caras sempre saem ganhando Dessa versão saem perdendo Os donos da pizzaria E leva o Lampião, comenta E o negócio é sempre prontente Bora lá, curte, compartilha Deus abençoe a todos nós Deus coloca o conhecimento das mãos sobre nós Que Deus vem nos proteger nessa viagem Nos guardar Deus vem abençoar o seu dinheiro Te concedendo bênção, mas bênção Deus vem ter que a providência Não é o que você precisa E necessita na sua vida, beleza? Tamo junto Deus abençoe a todos É nóis Segue nós aí Bora, chegada Pediu uma fita de 60 pedaços Isso aí, ó Rodízio, precisa Rodízio toda hora Comece a se aguentar Comece a se aguentar Deu no comando Bora lá Foi dar uma cagada, ó Parar no meio do Do canavial Dá uma sonhada Vai lá Vai lá dentro do carro, espera aí Eu vou ir lá acompanhar você Cacete Ah, tá Olha lá Eu não acredito Olha, o Rafael vai explodir Olha lá a estrada ali, ó Vai explodir Eu tava aguentando mal o pedo Dando o carro, Guilherme Tava fedendo mesmo, hein Olha lá, ó Bicho sem vergonha Isso aí, o Rafael é comédia Serviço, ó E aí? Mas, Rafa, mas tem que ser besta aqui, né? Vambora, rapaz Para de mula Tem que gravar um pouquinho, você, né? Cabe a besta da bexiga Olha lá o que fez o serviço lá É doido, né? Olha, eu vou fazer o quê? Vou cagar na roupa? É o jeito? Ô, eu vim aqui Você já tá aguentando o carro? Não Então, te cagar Tava apertado Fazer o quê? Vambora, hein? Esse sem vergonha aqui, ó Cagou de novo Caguei no peito aí Meu Deus do céu, Rafael Você tá doente, bicho Não é possível Ué Pode peitar mais, não, agora? Meu Deus, que fedor Eu vou fazer o quê? Você tá com um peito ruim É, bicho, que cheiro ruim Cheiro de fossa Cheiro de... Você quer que eu peito o quê? Perfume? Meu Deus do céu Olha o Stark, né? Está aqui, ó Peidando é pecado agora? Vai pra lá, rapaz Com um monte de imagem do carro Não pode peidar Meu Deus do céu Não vai levar você no médico Quando chegar lá Não dá pra aguentar você não, bicho Meu Deus do céu Que fedor do caramba Só peidar e sair correndo Não dá raiva que vocês me fizeram Agora eu vou pagar tudo Vamos embora Não pare de burro Eu tô gravando Eu tô até peidando agora Tá uma carniça do caramba aqui Você quer que nem faça o quê? Você vai jogar você pra fora do carro Daqui a pouco Você vai dirigir? Não, eu vou dar um jeito Você vai dirigir, pô? Ah, tá Aguentar o feidão aí Daqui a pouco passa Enquanto o feidão Caramba No quatro ainda tem que ligar O feidão logo Meu Deus do céu Que carne isso Tô aqui passando vergonha Na casa dos irmãos aqui O menino já tá na terceira dose aqui Cada um assim desse Você está vendo o prato É uma bisteca que ele comeu Isso aqui vem lotado Isso aqui vem lotado Aí quando ele deu essa carne de porco Ele endoidou Não tem carne de porco também Nem cabia no prato Não, 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 não Calma, rapaz Com o primeiro O arroz Que era pra um monte de gente Não, mas agora vai precisar Não, não, não Olha, o litro do refrigerante todo Acabou Meu pai do céu Você não comeu a salada? Vinagre? Não comeu nada Eu não vi Tá, come Agora eu tô com o porquinho Vai pro porquinho agora Olha o outro Outro nos três aqui também Vai encher Deitou E aí, ó Olha o Ju Olha o Samuel aí Olha isso, amor Dá um joinha lá Pro seu leveiro Vai Quer não? Vem, mamá Vai, mamá Vai, mamá Vai Aí, gente Ó, dia de princesa Beleza A realização de um sonho Do Lampião e do Lelerno Aí, ó Ó, só tomando bem Ó Tomando bemzinha Olha lá, Bel Olha só da cachoeira aí, ó Cachoeira um do lado Aí Será que tá na vida boa? Pedir pra Deus hoje, ó Aproveitar que não é todo dia, não Aproveitar que não é todo dia, não Pra tomar banho, não, viu Aí, ó Tão bom? Tão bem aqui ou não tão, gente? Tão, velho O menino tá passando bem aqui, viu Oi Ó Tudo que ele faz tem que chamar eu pra poder ver Tudo Oi São os baques saborados Olha, rapaz, virou uma piruleta Ó A foca Você tacar o peixinho Merece o peixinho Pega, vai Ó Daqui a pouco vai ter Tirar foto com o papai noel Eu não, tá? Nós sim Sai, Lelé, os dois Tirar foto com o bom velhinho Hã? O que que vocês me disseram? Eu tô gravando agora O que que foi? Tá com vergonha, Lelé? Agora eu tô com vergonhinha Tá com vergonhinha? Por isso que vai dar no carrinho Pode ser burro, né? Ó, tá na bomba daquela não Quer não, Lelé? O cavalinho daquela? Vai ou não vai? Olha lá o cavalinho pro seu Vai, para aí Tô me dando muro, Lelé É, a gente tem Foi pela escada rolandia? Foi? Olha, então, aí, olha O Lampião quis pela escada rolandia Eu me cago, não tem coragem, não Eu não tenho coragem, não Aí, shopping Isso aí Aí, vai no tromba-tromba? Hã? Vai no tromba-tromba? Vai no tromba-tromba aqui, ó Vai Isso aí, Lelé Eu vou dar um tromba Outros quilos, gente 10 Vem atirar aí? Só comprar as pistas lá Não, não Porque eu colocar os créditos Me dá bala Ok, tromba-tromba E aí, Lampião vai de guerra Aí, pessoal Vamos lá no shopping aqui, da Lerm Olha o Lampião na fila lá Olha lá Já que quer brincar no parquinho Olha aí, você quer brincar no parquinho? Criança Outro parquinho, Lampião Vai, vai, abre Aperta aqui, ó Aperta Vem abrir, esperar abrir Manda bala, moleque Vamos ver Eita, vocês são ruins demais, bicho Meu pai do céu Ixi, dois pontos, ó Eu vou ter que jogar pra vocês depois Tá difícil os dois aqui, gente, tá? Rui, ruim, ruim, ó Olha lá Isso não, ruim demais Tem que ganhar pra eles Porque eu tenho a minha mão já vai lá dentro Eles estão acertando mais, olha lá Começando a melhorar Tchau, tchau, tchau Eita, tchau, tchau Eita, tchau